Se inscreva no canal. Boa, deu like. Já curte, curte. Vai aqui, já dá um joinha para nós aqui. Por favor. Se a pessoa não der o joinha, Boleta. Morre. Não dá umas gafes dessas sem querer. Bater no cego. Não, não vai bater no cego. Não vai bater no cego. Dá uma banda no avesso. É que tem uns bagulho que... Como converge para acontecer em você. Eu fui pegar um voo de Florianópolis para cá. Aí estava lá. Um C. A gente paga um pouquinho a mais para ir lá na frente. Para já sair logo. Aí eu cheguei. Tinha uma mulher. Assim. Dentro do voo. Não, um C. Aí eu chamei a aeromoça para não incomodar a mulher. Porque ela estava com fone e tal. Falei para a moça. Só confere. Porque às vezes deu errado. Ela falou. Não, a mulher que está errado. Deixa eu conversar com ela. Aí falou. Senhora, tudo bem? A senhora está no errado e tal. E eu assim. E o avião todo já olhando, né? Aí a mulher faz assim. Fala. Não, tudo bem. Eu vou sair. Ela não tinha os dois braços. E já estava com o cinto. Então ela começou a fazer. Tipo um bagre assim no banco. Ela começou a fazer assim. Aí já começou todo mundo olhando. E eu olhando com... Olha, filha da puta. Tirando a mina. A sem... Vai... A mina sem braço. Você vai tirar ela de dentro. Aí vem e tira. E aí pega a bolsa da mulher que estava correndo. E coloca no... Porque não dá para colocar no ombro que vai cair. Tipo, no pescoço. Então ela colocou no pescoço. E ela saiu com a blusinha meio solta. Parecendo um bonecão de olhinho da sim. E eu... Uma cara de gol contra. Olha o bagulho que acontece comigo, mano. Sete e pouca da manhã. A galera... Olha que coisa mais feia. Como é que ela botou as malas dentro do avião? Ah, ajudaram ela, né? Mas daí... Daram a mãozinha, né? Mas deram a mãozinha. Viu esse tipo de comentário que ele faz? Cara, e a da que foi o casal de Lebskas? De Lebskas. É, Lebskas eu acho mais leve, né? E aí estava aqui... E aí sempre tem a... Sempre não. Não é via de rega, mas quase sempre é. A mais menininha... Ela veio. Aí veio, só que dessa vez estavam as duas. Elas vieram assim na minha direção. Ela lembra um pouco o Monarca. Isso, lembra um pouquinho. Só que ela tinha um pouquinho mais de barba. E aí ela veio na nossa direção. Aí eu fui cumprimentar. Só que eu... Será que eu dou beijo? Será que aconteceu isso com você? Ah, pode crer. Puta, será que eu aperto? Porque ela é o Tami. Tá, já entendi. Mas aperta a mão, beija. Quem veio tirar foto... Aí eu não sabia o que fazer. Fui indo assim e deu um beijo na testa. É porque ela também não teve reação de esticar a mão. Ela não esticou a mão. Ela não veio com o rosto. Eu não sabia o que fazer. E fiz assim. Bença, ela mandou um bença. Bença, bença. Parecia o poderoso chefão. O padrinho vai comprar. Que viagem, Marinho. Que viagem, Marinho. Obrigado.